E aí, mano, sejam bem-vindos a mais um episódio de My Summer Car. É isso aí. Galera, hoje é o seguinte, né? Quinta-feira... É, 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 esqueci de ver as horas, mas eu acho que é oito da manhã, né? Saí da cozinha de... É, oito da manhã. É oito da manhã. Então, vamos fazer assim, galera. Nós precisamos, né, com urgência dos nossos pneus. Pois é, pra fazer a corrida. Só que, né, eu não sei se eu vou conseguir participar da corrida. Porque eu não tenho a segunda inspeção do carro, apesar dele estar completamente pronto. Né, ele tá até com o Santo Antônio, tá... O carro tá bala lá, tá bala, tá bala. Tá completinho, né, pra poder participar. Só que eu não sei se o jogo permite só com uma... Com uma vistoria só, né? Não sei se não sou obrigado a fazer a segunda vistoria. Mas a gente vai descobrir. Aí, aí tá bom. Se liga aí. Ih, outra, né? Vamos passar ali no Bebo. Porque o Bebo... Nos paga quando a gente leva a Kiu-Ju pra ele. E eu tenho o Kiu-Ju sobrando aqui ainda, né? Aí. Ó lá. Uh! E arremessa o Kiu-Ju. Beleza, mano. Já coloquei todas as garrafas de Kiu-Ju aqui no carro, né? Vamos embora lá. Vamos passar na cidade também. Como é quinta-feira, a lojinha lá do Temer já deve ter recolocado todo o estoque, né? Então a gente pode comprar mais garrafinha. Isso é bom. Porque a gente precisa de o quê? Doze... Precisa de umas vinte e cinco, vinte e seis garrafas pra poder esvaziar aquele balde inteiro de Kiu-Ju, né? E, cara, vai demorar. Vai demorar algum tempo pra gente conseguir todas as garrafas. E a gente vai se virando como pode, né? Fazer o quê? Ui! Faz que escorreca. Fazer o quê, né? Bom, vamos voando lá, né? Uma vez. E isso aí, mano. Se vocês estão gostando do vídeo, estão gostando do canal, né? Das lives que estão rolando aí também. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Muito importante. Que vocês se inscrevam agora. Não deixa pra depois pra não esquecer. Então, dá uma pausa no vídeo. Vai ali, se inscreve. E recomeça o vídeo, né? Pra não perder. E assista o vídeo até o final, né, galera? Isso ajuda bastante. Manos, deixa aquele dedão no like. Importantíssimo pra dar engajamento, tá? Então já vai estourar aquele dedo no like aí. Ajuda muito. Deixa nos comentários aí o que vocês estão achando. E que outros mods vocês querem que eu traga aqui pro canal, né? Pra série do My Summer Car, galera. Beleza? E, não menos importante, é só o sininho de notificações. Sai vídeo novo de segunda a sexta-feira, né? E, manos, importantíssimo acionar o sininho de notificações. Porque tem live nas terças, quartas e quintas, às oito horas da noite. Tá? De My Summer Car é as live. Diminui, diminui, diminui pra não bater. Nossa senhora, se eu piso, se eu assento o pé no freio aqui. Olha lá o doido vindo. Ah, não, ele tá indo. Ih, agora eu vou pegar ele. Vambora. Vamos que eu vou caçar o carro dele. Ele tem mania de bater em mim sempre quando eu tô vindo. Agora eu vou bater nele. Agora ele me paga. Vem cá, primão. Tu tem mania de sempre dar um tostão no meu carro. Ou vim de frente pra mim me arrebentar, né? Agora vai ser o contrário. Vem cá. Agora tu vai tomar um tostão nessa traseira. Só pra tu ver como é bom, ó. E aí, gostou? Gostou? Hein? Isso. Cai fora. Mané. Olha lá, se matou. Acho que eu matei com o cara. Bem feito. Ninguém manda eu ficar me empurrando quando eu tô atrás. Ou querendo eu vim bater de frente comigo. Quem disse que eu não me vingo, né? Vou molhar a porrada e vou longe, coitado. Ai, rápido demais. Ai, 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 ai. É. Foi me vingar dele. Olha aí o que que deu, né? Tomara que eu não tenha perdido o garrafinho. Eu sempre esqueço que o porta-amado desse carro aqui, ele tem um bug que deixa as coisas passarem. Tem que lembrar disso. Parar assim. É, aproveita e desliga. Para com a árvore dentro do carro. Aí tá beleza, né? Fazer o quê, né? Vamos ver se tem seis aqui dentro. Dois, quatro, cinco. É, perdi uma. Genial. Bom, em algum momento eu vou achar, né? Em algum momento eu acho essa que a gente perdeu. Até lá a gente se aguenta com 5 mesmo. Deu 850, tá bom. Foi ruim, não? Se liga nessa retinha depois da casa do bêbado. Rapaziada, eu vou pisar aqui. Não tô com os pneus de terra pra esse carro aqui, mas vou dar ali um acelero agora nervoso. É, tá bom. Chega de acelerar nervoso que a coisa ficou feita. Não quero me matar. Esqueci que eu tô sem cinto. Então, né? Preciso aprender a jogar mais na boa isso aqui. Porque eu tenho mania de sempre correndo pra tudo quanto é lado. E aí sempre dá uma ruim, né? Oi, qualidade. Quase caí. Chegamos. Mecânico aberto, ainda bem. Agora eu tenho que organizar as coisas aqui. Tenho que organizar direito. Porque, né? E não, não vai rolar. Pera aí. Vamos ver. Essas rodas aqui são... Eu acho bonitonas essas rodas aqui, né? Essas aqui também. E agora, qual dessas aqui eu mando colocar primeiro? Vou botar essa daqui. E depois eu mando nas outras ali. De qualquer jeito, todos esses dois conjuntos de rodas aqui vão ser de ralinha. Então, vai fazer diferença. E agora, tem um segredinho. Porque se eu deixar aqui esse conjunto, vai acabar dando uma treta. E vai botar em algumas e não vai botar em outras. Então, eu trago essa daqui pra cá pra não dar esse problema, tá ligado? Se não, acontece. E aí, depois a gente faz a solicitação. Cara, eu não sei se vai dar tempo. Eu não sei se vai... Opa. Eu não sei se vai dar tempo de pedir os dois conjuntos. Mas, né? Se der, tá valendo. Melhor pra nós, né? A gente fica com um conjunto extra. E aí, num dia a gente corre com um e no outro a gente corre com outro. E aí, tem 100% de aderência nos dois dias, hein? Aí, nós estamos grandão. Beleza. Agora, a solicitação. Vamos ver. Pneu, 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 pneu. Ah. Tá aqui. Ué. Ele não falou nada? Que estranho. Muito estranho. Achei que ele ia falar alguma coisa, mas não disse nada. Ele sempre fala, né? Normalmente. Pode pegar o nosso carro. Muito estranho não ter dito dessa vez isso. Mas, enfim, né? Vamos cair fora daqui. Aí, aí, aí. Quase deu ruim. Nossa senhora, agora eu patinei, hein? Ó o maluco aí. Tá parecendo que eu fiquei torto. Como? Ah, sei lá. Bom, enfim. Urra. Quase morri. Vamos sentar o pé. E azar pro resto. Tem 11 conto na conta. É pouco. Vai fazer o quê, né? O que acontece se eu bater na traseira desse carro aqui também, hein? Eu vou dar ali um tostão na traseira desse maluco. É. Ele parou o carro. Ele é louco. Ele parou o carro na rodovia. Ué, ué. Tá dando ré ainda. Tá pra lá, tio. Maluco doido. Ué, cair fora. Eu achei que ia jogar ele pra fora da estrada e no final das contas ele só freou. Ai, me perdi. Nossa. Bah, me perdi. Legal. Mas não dá nada. Chegamos. Vamos ver se a gente consegue mais garrafinha e mais ingrediente. Aí, vamos abastecer o carro também, né? Vamos aproveitar e já abastecer porque ficar no prego não dá. Isso é tudo que eu não quero. Ah, já pensou. Tô andando e acontece alguma coisa e falta combustível e dancei tudo. Aí já era, né? Aí sem condições. Beleza. Ele já recolocou tudo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois. E todas as garrafinhas. Fechou. Ah, já vamos comprar mais suprimentos que, né? Vamos precisar. Vamos comprar todos esses aqui que isso aqui são bons. Nossa, botei tudo dentro da mesma sacola. Não, não, não. Tira fora, tira fora, tira fora, tira fora. Tá aí. Tudo dentro da mesma sacola não dá. Esse aqui é o suprimento de Kiu-Ju. Então voltamos aqui atrás. E agora, Mosquito Spray. E agora, Mosquito Spray. Ficou pra todos. Como é suprimento de Kiu-Ju e Mosquito Spray, ambos ficam do lado de fora da casa, não ficam dentro. Então vai aqui fora. Beleza. Agora sim. Agora vamos pegar os suprimentos que vai pra dentro da casa. Aí. E é isso aí. Agora tamo legal. E esse vem pra um pouco da frente. Tá. Agora fechou. Ah, a beleza disso é que agora a gente tem esse total de... 12... 11 garrafinhas, né? Porque uma eu perdi. Vamos ver se eu encontro ela na ida. Ah, se bem que pra encontrar ela na ida eu teria que ir pela estrada de chão, né? E eu não tô afim de ir pela estrada de chão. A não ser... A não ser que eu volte pra estrada de chão do mecânico. Aí até pode ser. Pois é, será que vale a pena voltar pra estrada de chão do mecânico? Só pra achar uma garrafa? Sendo que eu posso achar na ida? Ah, não vale não, né? Olha. Ih, o cara que eu bati. Vou buscar de novo. Ven cá, tio. Não disse que vai buscar de novo? Já passei, maluco. Nossa senhora, só passou muito perto. Pô, eu não sabia que o carro ia sair desse jeito. Ih, perdi as compras. Peraí. Pai, eu achei que o carro ia entrar na curva normal, sem sair. E o bicho escorregou de traseira. Tá louco. Ah, eu perdi uma só. Droga, e agora tudo misturou. Eu não sei mais o que é o que. Ferrou. Pra ajeitar vai ser uma beleza, né? Beleza, chegamos. Tá ótimo. Agora, vamos nos organizar, porque eu não sei mais o que é o que aqui. Ah, olha aqui onde a outra ficou. Eita. Tá, isso aqui é de quê? Comida, lá pra dentro. Pra aproveitar que eu já joguei no chão. Já come, né? Então os outros dois são tudo aqui fora mesmo. Ah, vamos botar direto aqui. Nossa, já tá precisando. Ah, não, tinha mais em cima. Eu é que não vi. Não, fiz besteira. Acabei comendo sem querer o bagulho. Cara, eu não consigo liberar a sacola ali dentro direto. Que coisa. Ah, comi dois sem querer. Preciso tomar água agora, antes que... Ficar morrendo. De sede, dá pra acreditar? Já morri de sede nesse jogo. Rapaz, agora preciso ir no banheiro. Aproveitar então, né? Já tomamos uma ducha. Já fazemos tudo junto. Ah, como é que pode, velho? Tudo resolveu ser um atrás do outro, né? Ah, não dá nada não. Melhor pra nós. Muito melhor, na real. O estresse aqui tá bom. O estresse não tá aumentando em nada, né? Andando em alta velocidade, correndo. Isso só ajuda a diminuir o estresse. Então tamo de boa. Sobe a adrenalina. E o estresse cai. Pronto. Tudo na geladeira. Uma coisa já foi. Agora. Vamos pegar a outra aqui e ver o que que é. Aqui o Ju. Se é aqui o Ju, vem tudo pra cá. Bom, o bom é que na próxima entrega a gente já vai entregar sete garrafinhas, né? A não ser que eu vá lá no lixão e busque as outras. Aí já entregamos mais ainda. Eu acho que vai ser melhor se a gente for no lixão e buscar as outras já, né? Vai ser bem melhor, na real. Isso aqui é o fermento. Nada disso aqui estraga, ainda bem. Então tamo tranquilo. Agora isso aqui é o mosquito spray. O mosquito spray nunca é demais nesse jogo. Esse mosquito fica enchendo o saco o tempo todo, velho. Vai não dar, né? Bota ali junto com os outros. Beleza, galera. É isso aí. Bom, fizemos a solicitação dos nossos pneus, né? Além disso, entregamos mais que o Ju, pegamos mais ingredientes pra fazer mais ainda, tá? Então assim, fechou, né? É o que a gente precisava fazer. E agora, infelizmente, a gente tem que esperar pelo mecânico nos ligar pra gente poder buscar nossas rodas novas pro carro. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não se esqueçam. Deixa um like, se inscreve no canal e assiste as notificações. Valeu e até o próximo. Tchau, tchau, tchau.